E deixa eu te falar, você tem coragem de voltar pra TV? Hoje no YouTube você se encontrou, o que você acha mais da hora? Eu tô na TV evangelizar agora, vendi meu conteúdo pra eles Não, mas você tá vendendo conteúdo pronto, eu digo, produzir exclusivamente igual a NetTill A TV não tem dinheiro pra isso, a TV não tem dinheiro pra me pagar Caraca, aí eu achei cabuloso Vocês não tem dinheiro pra me pagar, não tem porque meu conteúdo é caro E não tem, não tem Como que funcionava a época lá da NetTill, eu cheguei a viajar com você lá, puta equipe gigante Mano, só de mala que esse cara despachava, era bagulho de louco De equipamento, cara, era surreal Cada câmera minha era 60 mil dólares Cada câmera, eu tinha duas dessas príncipes Fora as lentes ou é aquelas que já tinham? Não, não, a lente 30, câmera ou... Mas isso era porque você tinha que seguir um... Porque é um programa que foi rodado pra rodar o mundo Então ele tem que estar num padrão X Porque tinha lá ouro, prata e bronze E eles pagavam você de acordo com o que você oferecia Tava relacionado ao tipo de equipamento que você tava gravando Então a gente tava com ouro porque a gente tava com equipamento de primeira E eu falei, vamos fazer um negócio top Pra pegar o melhor E é a mesma coisa Só que lá no Brasil, você pega o cara do Monstros de Rio São surreais Você fala de números pra você, você fala assim Porra, cara Por quê? Você vai pensar que você produz com muito menos que isso Mas assim, o que você produz com muito menos não serve pra eles É isso que eu quero dizer Você precisa entregar aquilo daquele jeito Eles pagavam 120, 130 mil dólares por um programa de uma hora Então o Monstros de Rio usa? Não, pra mim O Monstros de Rio usa 300 mil dólares por programa Nossa 300 mil dólares pra inventar que a Piraíba come uma pessoa? Aí você vai falar Não, não importa o que é o objeto Caraca, velho É o que tem em volta A qualidade Assim Eu tinha equipe aqui De três pessoas pra discutir com o Washington Sobre o gorila da montanha Se tem uma nova espécie Eu não tenho nada É um nível assim de Hardcore Eu tinha que fazer libras Você tinha que fazer Mandar tudo dublado em inglês Pros caras entenderem lá o que eu tava falando Eu tenho que pegar cada frase que eu falava Aqui Tinha que dublar tudo em inglês Tinha uma pessoa só pra isso Pra que mandar pra lá Pro cara dizer Ah, mas eu não gostei que ele falou isso Mas isso tem que ser o que E debater que Cara, é assim É um negócio surreal Porque a Netgeu faz Dá o play E ele não quer saber Fica toda briga Você discutindo sobre o conteúdo Pra depois você ser aprovado É um negócio, cara Então nessa época você tinha um escritório com a equipe E não sobrava nada Nada De cabeça do caramba Eu tinha um salário pra mim Por quê? Porque eu podia ter feito mais dinheiro Como eu podia ter feito em toda a minha carreira Eu podia ter feito mais dinheiro Porque a verdade é que se eu gravasse a Caninana Na Amazônia Que era lindo com aquele fundo maravilhoso Ou gravasse lá em Carpico Iba Naquela matinha que tem do lado de casa Talvez não fosse fazer muito mais efeito Mas eu queria fazer um negócio top E queria Eu não tava fazendo isso pelo dinheiro Pela experiência Eu tava fazendo estar lá em Galápagos Só em licenças A gente gastou 80 mil reais Só em licença Não gravei nada Já deixei 80 mil reais pros caras Só pra falar assim Pode vir Entendeu? Então assim Podia ter escolhido um outro destino Podia Mas cara Eu fui pra Galápagos Eu fui pra Galápagos Eu vi Galápagos Entendeu? Então era Pra mim Era sempre foi mais do que isso Eu não sou um cara rico Eu tô fodido Na verdade eu tenho nada O que eu tenho de grana mesmo Que entrou De grana não De patrimônio O pouco que eu tenho É o patrimônio que eu conquistei Quando eu era economista Aqui eu mantive apenas Eu não perdi pelo menos O patrimônio Mas Não ganhei dinheiro de verdade Não ganhei dinheiro de verdade Caraca galera Agora Pô inicia uma vaquinha online aí Não, não, não Mas eu vou se eu incite Eu sei E eu falo assim Caraca Eu tenho um cara Vamos juntar aí uns Tem um cara na televisão Que eu Tem um cara na televisão Que eu adoro Que chama-se ratinho Eu adoro ratinho E ele é rico Ele é rico pra caralho Mas Ele já me chamou Mais de uma vez No camarim Quando eu ia lá Fala Senta aqui Conta lá Como é na África Você entende o que eu quero dizer? Entendi Eu tenho experiência Ele tem dinheiro Peguei a visão É isso Da hora Ele morava em Jundiaí Ele tinha uma casa Cadê-se um cara Sensacional Ele nasceu no mesmo dia que eu 15 de fevereiro E tem uma fazenda de café cabulosa Ele andava de carrinho Lá dentro Então Mas essa E tanto que ele foi pra África Acho que tanto fala Ele foi pra levar a família toda pra África Acho que 15 dias viajar Mas assim Essa é a diferença Entendeu? E porque ele tá A vida inteira preso num programa Que é ao vivo diário Ele não pode viajar pra lugar nenhum Tá fudido, cara Ele é escravo É escravo, né mano? Dessa situação dele E do dinheiro dele E pra manter tudo que ele tem Deve ser também Ele não pode parar de trampar, né mano? É muita coisa Ele pode Até a quarta geração com que ele tem É porque ele gosta então mesmo Não, ele gosta daquilo Só que Ele não tem esse privilégio De poder sair e viajar Não é que o Neymar falou Saudade daquilo que eu Que ainda não vivia Vivia, não conheço É isso Eu tenho tatuado essa frase É Saudade do que não vivemos Algo assim, né